Se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. Prezado amigo Rovai e seguidores do Revista Fórum, na coluna de hoje eu vou tecer algumas considerações sobre essa tal capitalização que eles estão ameaçando. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, o ponto principal dessa reforma é tirar as regras previdenciárias de dentro da Constituição. Vamos lembrar disso. Essa negociaçãozinha que ele está propondo por aí nas regras de transição é estelionato eleitoral, porque depois ele vira na lei complementar. Mas para poder entender muito bem o que está rolando, pensem bem o que significa essa tal de capitalização que ele está falando. Ele está dizendo assim, não, o sistema de repartição não está funcionando bem, existe um rombo, é deficitário? Mentira, não é deficitário coisa nenhuma. Tem muita mentira correndo por aí. É sempre bom lembrar, Seguridade Social engloba saúde, assistência e previdência, sendo saúde e assistência obrigações do Estado. Previdência é que é contributivo. Mas vamos lá, regime de repartição é o seguro social que nós temos. Quem está em atividade contribui para poder sustentar aquele que está inativo. Em qualquer país civilizado é assim, tá bom? Me vem esse desgoverno que aparece agora querendo trazer uma ideia de capitalização. Vamos tentar, vamos ter clareza sobre isso. Primeiro lugar, o que será que é capitalização? Vou contar para vocês. Em qualquer sistema de previdência complementar, de previdência privada, existe um regime de capitalização. E existe de várias formas. Por exemplo, antigamente, esses fundos de pensão de empresa pagavam um complemento de aposentadoria. Significa o seguinte, eu que sou o fundo de pensão, prometo para você que vou garantir um final de vida complementando o seu valor. Qual é o problema disso? É simples, eu tenho que saber como é que eu garanto um certo valor no final. Para isso, os matemáticos ficam malucos fazendo o cálculo de quanto o trabalhador tem que pagar, de quanto o empregador tem que pagar também. Então, isso é o que vinha correndo. Desde 91, inventaram uma nova forma, que é a chamada capitalização individual. É simples, você contribui, o patrão contribui também, tudo bem, mas vai formando um fundo de pensão. Esse fundo de reserva, quando chega na sua hora de aposentar, é dividido pela sua expectativa de sobrevida. Como é que é? Imagina, você tem 65 anos quando se aposenta. O cara faz o cálculo, bom, você tem mais ou menos mais 20 anos de vida. Logo, o dinheiro do seu fundo será dividido por 20 anos. Se você viveu um pouco mais, a seguradora paga. Se viveu um pouco menos, a seguradora lucra. Pessoal, vamos falar bem sério. Para um seguro de caráter social, isso não tem cabimento. É mentiroso. Eu provo isso. Lá no Chile, quando aquele tal de Pinochet tomou o poder na porrada, matou gente, pacas, eles inventaram esse sistema de capitalização. Sabe o que aconteceu? Eram 13 companhias privadas, 5 já faliram. E o Chile hoje é o país da América Latina, onde mais idosos se suicidam. Tá bom? Os velhinhos estão se matando, porque não conseguem sobreviver com o que ganham. Então, isso é a tal da capitalização. Agora, vamos entender bem o que significaria isso no Brasil. Existem sistemas de capitalização, mesmo individual, que são bons, que valem a pena, que são legais? Existem, claro, alguns complementares, outros que são dos bancos, que os bancos oferecem. Ótimo! Muito bom! Para quem ganha mais que 5 mil reais. Para quem ganha até 5 mil, só o que sustenta, só o que garante de verdade, é o seguro social. É o tal do INSS, que paga auxílio doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, além da aposentadoria voluntária e programada. Bom, e aí chega o ponto principal que eu quero levantar para vocês hoje. Vejam, você que já está aposentado, não seja enganado por essa lorota que estão dizendo por aí. Estão dizendo que querem mudar para poder pagar você amanhã. É exatamente o contrário. É simples de pensar. Imaginem só, hoje é o regime de repartição. Aquele dinheiro que entra dos que estão trabalhando, é o valor que precisa para pagar o benefício de quem vai receber. Beleza! Num certo momento, com esse desgoverno aí, eles apresentam um novo regime de capitalização. E aí dizem assim, ó, todo mundo que entrar no mercado de trabalho daqui para frente, é no novo regime. Quem já estava, fica no antigo. Sabe o que vai acontecer? Aí sim, é que vai ficar deficitário. Cada vez menos contribuição entra, porque os novos estão lá no regime novo, e cada vez mais benefício sai. Vocês estão entendendo bem? O que eles querem mesmo é colocar a gente no buraco. Não tenham dúvida. Vamos para as mobilizações. É isso que o tempo está pedindo. Rua, mobilização. E vamos resistir a essa loucura que eles querem fazer. Eles querem destruir a Previdência Brasileira. Bom, semana que vem, a gente se vê de novo. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto